Amor de Deus! Exatamente o que ela diz A palavra de Deus é o próprio Deus É vida na hora de Deus A senhora te amassada E o prefírio de me pescar E também a vida vai colocar Toda a vida é vida A senhora te amassada E o prefírio de me recar E de repente a vida vai colocar Amor de Deus é vida A palavra de Deus Exatamente o que ela diz A palavra de Deus é o próprio Deus É vida na hora de Deus Exatamente o que ela diz A palavra de Deus é o próprio Deus É vida na hora de Deus A palavra de Deus é o próprio Deus Exatamente o que ela diz A palavra de Deus é o próprio Deus É vida na hora de Deus É vida na hora de Deus E o prefírio de me recar E também a vida vai colocar E o prefírio de me recar E também a vida vai colocar E o prefírio de me recar E também a vida vai acontecer Pony o Roda Faltar eismo Pony o Roda Faltar eismo Síri da Roda Faltará E aí E aí E aí E aí E aí E aí